Você já era! Filho da... Cuidado! E esse foi o último. Birds, tudo limpo aqui. Os faróis já estão sincronizados? Porque senão, é bom você acelerar isso. Ah, não se preocupe, eu estou vendo eles. Aí, belo tiro! Da merda! Delta, o que foi? Um farol! Tchau! 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 Vocês falharam conosco. Conosco? O que são vocês? Nós somos o que vocês podiam ter sido. Você pode ter o corpo dela, mas não é a minha mãe. Não, agora! Nós somos um ser completo. Conectado. Imortal. Vocês tinham escolha. E desperdiçaram. Viva ou morta, você nos pertence. Você fez a sua escolha. Não! Vai morrer com ela! Não, 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 não. Não, 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 não. De quente. Não, por favor. Anda, vamos. Não! 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 Não, não. Não, não. Não, não. Kate, por que ela? Eu não posso. Me desculpe, cara. Deus, eu sei, eu sinto muito. Ele também era meu amigo. Mas agora a gente tem que ir. Jack, luz, por favor. Melhor achar uma saída daqui. Nada. Esse prédio vai desabar. A gente tá com um problema aqui. Eu sei. Continue procurando uma saída. Merda, por aqui não vai rolar. Aqui, me ajuda a levantar isso. Tá bom. Eu acho que a gente consegue. Merda. Merda! Controle. É o Delta. Precisamos de ajuda. Socorro! Socorro! Não consigo respirar. Socorro! Me ajuda! Merda! Deixe comigo! Deixe comigo! Oh, oh! Estamos sem medo. Merda no Marcos. Ele tá segurando as pontas logo ali. Vou levar os guias de volta pra muralha. Kent, você ouviu ele. Vambora! Ali! É a nossa saída! Certo! Vá pro outro lado! Tem sinalizadores funcionando. Delta, tô largando fumaça. Preciso de vocês aqui o quanto antes. Estamos cercados. Entendido, Marcos. Tô indo pra ir. Temos de ir até ele. Agora. Mais uma revoada! Porra! E os Joves! Foda-se! Foda-se! CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Estou em sua mão! Estou em sua mão! Não há nada de pro-adimentação chegando! Não há nada de pro-adimentação. Não há nada de pro-adimentação. Não há nada de pro-adimentação. Pronto. Tudo limpo. Obrigado pela ajuda. Ei, cadê o Jax? Não há nada de pro-adimentação. Não há nada de pro-adimentação. Que merda, James. Eu sinto muito. Não há nada de pro-adimentação. Gears, preciso que vocês voltem pra Muralha. Nossos faróis já eram e o Swarm está avançando. Bert, o Delta está vindo. Não há nada de pro-adimentação. Aguenta firme e mantinha eles longe. Ah, não, não, não! Swarm! Tomem cuidado! Boss, não podia ter escolhido outro túnel. Boa, cara! Eles estão aqui, eles estão aqui! Calma, mais rápido! Delta! Delta, eu não tenho certeza! Essa merda, ele morre! Está atrasando a gente! Eu vou lá, eu vou lá! Tá, tá, tô vendo! Ai, que delícia! É! Delta, a gente está preso! Vou tentar sair de bagagem da cobertura! Merda, perdemos outro sinalizador! Forte! Delta, era o nosso último farol! Perdemos o batalho da Aurora! Segura eles! Cuidado, Sniperes lá em cima! Delta! Sentia seus olhos! Estam com esse trabalho! Noemp! Masased! Tchau! Uh-huh. Carrier! Mantenha essa porta! A rocha dominou a porta! É boa daqui também! É boa daqui também! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COOL VAI C DEMO MANTO IMPERENCE Ah, merda! Não! Vai, vai! Tá! Mais rápido! Já tô pisando fundo, porra! Não tem como ir mais rápido! Não tem como ir mais rápido! Beleza, a gente conseguiu-os! Então todo mundo pra fora! E se preparem! Delta, a gente segura eles aqui! Eles não podem passar dessa muralha! Ouvem eles! E aí E aí E aí E aí E aí Vocês parecem estar em ambos. Vamos ajudar. Isso aí! Beleza, fica atrás deles. Eu tenho uma coisa pra eles, Delta. Se entrega especial! Ai, caralho! Eu não cheguei pra ele, porra de Deus! Delta! O que está fazendo aí embaixo? Sobe nessa muralha de uma vez! Carmine! Vamos! Vamos! O canhão elétrico precisa recarregar entre os disparos! Então sobe numa torreta e dá um jeito nesses merdas! Vocês ouviram ele, Delta? Derrubem as reboadas! O que está acontecendo? Cheguei uma! Cheguei uma! Que porra é essa? Está caindo! Ah, está de sacanagem! As línguas! Carmine, quando a gente pode usar aquele canhão elétrico? Assim que recarregar! O que é isso? O que é isso? Ação, Valer! Aqui! Encolhe essa! Tá fugando a gente pra dentro! Troca nas amígdalas! Que droga! Mandou, vem! Cuidado, as línguas voltaram! Não, não, não! Solta, porra! Solta, porra! Não, 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 não! Não! O que é o elétrico? O reino é que ligou! Atira de novo! Merda! Não, não, agora não! Na garganta! Atira mais na vida! Atira! Ei, babaca! Ele tá ferido, mas não tá morto ainda! A gente continua atirando até terminar esse lance! Toca mais amígdala! Pat, não tem como detê-lo! Espare o martelo com ou sem sinalizadores! Não dá! Tem as coordenadas de algo para mandar vocês destruir metade da cidade! Peraí, o quê? Jack? Não, 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 Jack! O que você está fazendo? Pat, o que tá acontecendo? É o Jack! Ele tá transmitindo as coordenadas dos faróis! E tá assumindo meus controles de disparo! Ah, seu... Seu esperto! Intervento! Intervento! E aí 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 E aí